Show de lançamento DVD Alabe Oni, dia 29 de novembro, 20 horas, Teatro do Sesc em Porto Alegre, Avenida Alberto Bins, 665, Entrada Franca, Batuque de Nação Oiói Jexá, Maçambique, Candombi Kikubi e o Grande Tambor de Supapo, Alabe Oni, lançando o DVD no dia 29 de novembro, 20 horas, com Entrada Franca em Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto